Com o brufiado, não posso pagar Quando eu chego em casa, que me aproxima, a polícia já tá pago Tapa ruim, tapa na cara Eita, se morrer de música, se fosse ver de música eu tava Olha, ainda bem que a beleza me ajuda, a feura Se feura pagar pedágio, eu tô endividado Olha gente, se feura decadê, eu pego perpétua, viu? Hoje eu vou ser rápido aqui e falar do Natal O Natal tá chegando aí, né? E o Natal é fantástico A menina olhou pra mãe, tava a mãe, o pai, o menino e a menina A mãe, o pai, o menino e a menina Aí a menina, o menino disse assim Pai, como é, como é o, a menina falou primeiro com a mãe Mãe, como é os homens, como é os, né? O cipó de mijo, né? Olha aí, mãe A mãe disse, minha filha, olha, dos 18 até os 20 é igual o pau É igual o pau d'arca ou goiabeira Duro, mas tem assim a flexibilidade Aí dos 40 aos 50, ainda continua na goiabeira Ele fica assim meio, vai, vem, tal Aí, depois, depois dos 60, 80 É a árvore de Natal As bolinhas só de enfeito e só arma de ano em ano Uhul! Porque o menino também, né? Papai, como é o seio das mulheres? Aí o velho querendo explicar Diz, meu filho, até os 20 anos o seio dela é durinho, assim como limão Aí pros 40, é igual mamão Durinho, mas tem uma quedinha, assim Aí dos 60 pros 70, é... Ah, cebola O menino, cebola, papai Sério, meu filho, porque quem vê, chora Mas o meninozinho O meninozinho, rapaz O menino estudou, fez o Mobral no interior O Mobral é o novo, né? O bichinho estudou O pai achando que o menino era formado, sabia muito Agora meu filho estudou Aí sai lá de Quixadá pra São Paulo O pai e o menino Depois de três meses O pai olha pro menino e diz Meu filho Tá na hora de escrever uma carta pra mamãe Bote aí Mamãe Estamos chegando na sexta Aí o menino se perdeu na gramática Ficou em dúvida se sexta era com C ou com S Perguntou Achando que o pai era alfabetizado, olha Pai, como é sexta, é com C ou com S? O rei analfabeto de pai e mãe e vizinho disse Meu filho, bote domingo, pronto Mas chega domingo É, olha Olha gente, eu vou procurar emprego E não dá certo Meus empregos, tudo é doido Eu tava trabalhando no posto de gasolina Chegou um cara com aquelas motos velhas Que se ele botasse, foi Deus que me deu Se um pastor ouviu isso aqui, ele dizia Tenha régua, eu não lhe dei uma merda dessa, não O cabra olhou pra mim E olhou pra mim E eu trabalho de frentista e disse Completa Aí eu perguntei, de bosta ou de lama? Aí perdi o emprego Fui trabalhar no hotel O cara disse, você vai levar leite morto dos quartos Seis horas da manhã Escuta, viado Tá quebrado, né? Senta aí, porra Fica desse jeito Os povo quando chega Olha a pobre da moça Não sai nada não, filho Sai nada Aí, além do cara dizer que o meu trabalho era levar leite morto nos quartos Seis horas da manhã E eu aluguei Ainda tinha que aguar seis coqueiros Mas só recebia de quatro pé Eu disse E não é seis, macho Ele disse, não, mas só recebe de quatro pé Eu disse, rapaz Aí me botaram pra ajudar na cozinha E perguntou se dois tipos de carne dá pra gente comer, tá? Dá nada Rapaz, eu já fiquei meio preocupado Viu, Padinho? Fui cozinhar um ovo Aí tinha um pinto dentro Já pensou se eu cozinho com pinto dentro? Vem, mano Viu, Padinho? Eu fui cozinhar um ovo Tinha um pinto dentro Já pensou se eu cozinho com pinto dentro? Fala, Jesus Ô, rapaz Ainda bem que eu descobri Eu percebi Olha Eu vou fazer aqui uma paradinha Pra continuar as músicas, beleza, gente? Queria só falar agora que o nosso governo Com o leite O melhor cearense O governo está O Lula E com a palavra Excelentíssimo senhor presidente Ex-presidente E também detente E Lise, lese, louco da Silva Sai ou sai lua? Companheiros E companheiras Olha, gente Porra, cara O povo É demais, gente Se eu te olha Tudo é meu Tudo é meu Se eu estiver no elevador E alguém soltar um pum É meu Eu que nunca ganhei nada A única coisa que eu ganhei Foi o desconto da manicure Porque eu só tenho nove dedos, porra O prédio Aquilo lá é três vão Vão entrando Vão olhando E vão saindo, porra E a pica? Botar na cadeia Por causa da merda daquela A violência O povo diz Vai o anel E fica o dedo Comigo não, companheiro Comigo vai o dedo Mas o anel fica, porra Olha a pica Queria dizer também Que se eu eleito For Estrada nova Não farei Mas prometo Tapar o buraco das veias Das estradas veias Porque vou fazer Na vida pública O que eu fiz Na privada Queria dizer também Que vou acabar Com a seca do homem nordestino O homem nordestino Não vai mais tirar água Com cunha Ele vai tirar água Com cunhão É pedir água E eu peitar É pedindo água E eu peitando Né não, César Baleia? Uhul Queria dizer também Que estão dizendo Que eu vou educar Fim de rico Esquecendo Fim de pobre Mas isso não é verdade Pois eu prometo Educar fim de pobre Como rico Educo dele